Acabamos esta cerimônia por onde as autoridades da cidade, do município de Caieiras outorgam o título onorífico de cidadão ao Monsenhor, que neste momento lhes fala. E isto tem um significado todo especial, uma vez que as autoridades são constituídas por Deus, como eu tive a oportunidade de frisar. Este ato, que parece um ato muito simples e meramente cívico, ele tem um significado religioso profundo, porque Nosso Senhor mesmo dizia a Pilatos, o poder não vem do povo, não é porque o povo vai às urnas e vota, é que daí então nasce o poder. Não, o poder vem de uma confirmação de Deus e o poder vem do alto. E isto é nada mais nada menos do que uma oficialização. Daqueles que gozam do poder dado por Deus, há alguém que é de fato um religioso e está ligado à Cátedra de Pedro pela obediência ao Santo Padre, pela obediência às autoridades todas hierárquicas da igreja. E entretanto recebe este título, que é um título civil, que é um título da sociedade temporal. E nós vemos o quanto na realidade há uma ligação enorme entre a sociedade temporal e a espiritual. As leis muitas vezes não interpretam bem o que são os desígnios de Deus e o que é a substância dos atos que são praticados. Em realidade a sociedade temporal está feita para servir a espiritual. Nós vemos, em certo momento, os fariseus tentando apanhar Nosso Senhor num equívoco e perguntam a ele, mestre, a quem devemos pagar o imposto? A César ou ao templo? E Nosso Senhor diz, quem tem uma moeda? E dão a ele uma moeda do império. E ele então levanta a efígie que está na moeda e diz, de quem é esta efígie? E eles dizem, de César. Então ele devolve a moeda e diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ora, César nunca será inteiramente César enquanto ele também não for de Deus. porque ele nasceu de Deus e deve voltar para Deus. E essa história que César nasceu das mãos de Deus e que deve se divorciar de Deus é impossível. Ninguém escapa da mão de Deus porque se escapasse da mão de Deus, ele desapareceria porque é Deus quem sustenta no ser a todas as criaturas. De modo que escapar, desaparecer das mãos de Deus é impossível. E Deus está constantemente mantendo no ser todos aqueles que ele criou, todos aqueles que ele pôs na existência. de maneira que é impossível que um César se divorcie de Deus. E se ele não se divorcia de Deus, ele não pode, de forma alguma, também deixar de considerar a igreja de Deus. E assim, hoje, passa-se um ato de reconhecimento da sociedade temporal às maravilhas e aos benefícios que a sociedade espiritual lhe faz. dando-lhe à sociedade espiritual um título de cidadão na pessoa de seu Monsenhor. Eu fico contente e assim faço com que todos também participem da minha alegria neste momento por ver como a sociedade temporal presta homenagem à espiritual e a espiritual abre os braços para acolhê-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.